Olha aí meus amigos, chegou aqui a hora de falar do Pop Playtime que foi dublado. O jogo ganhou versão pra Nintendo Switch e tá dublado em português, então... Vocês vão ver agora a boneca mais incrível já inventada. Não me diga. Seu nome é Pop e ela é a primeira boneca inteligente do mundo. Se uma garotinha falar com ela, Pop irá responder. Ela é realmente a primeira boneca capaz de conversar com uma criança. Não acreditam? Então vejam. Pop Playtime! Pop é tão adorável quanto uma menina de verdade e até fala como uma. Olá, meu nome é Pop. Eu te amo. Me ajuda a limpar meus sapatos? Claro que sim, Pop. Como uma verdadeira garotinha, Pop quer estar sempre bonita. Perfeito. Obrigada. Seu cabelo é resistente e não cairá se penteá-lo. Além de cheirar como uma flor. Quer falar mais alguma coisa, Pop? Sou uma menina de verdade. Como você. Que horas são? Hora de brincar! E se você sempre quis ver como todos os brinquedos favoritos da nação foram criados, Playtime Co. agora oferece tours pela fábrica por apenas R$ 2,99 por pessoa. Uma hora inteira na fábrica de brinquedos mais mágica do planeta. O que estão esperando? Venham nos visitar! Não pode... Pop playtime! Cara, que bom que eles estão atualizando o jogo original, botando a dublagem. Moleque, esse jogo rodaria num Play 3 e do Xbox 360. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Ah, é. Pegar um cartão. Olha a fita aqui. Pô, jogar isso aqui no controle é uma novidade. Computador desligado. Tá, tá tudo errado isso aqui. Nem é isso, cara. A ordem é... Os trens. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Já tá errado. Vamos lá. Cara, é difícil jogar com o controle. Verde, rosa... Eu tô vendo dois rosa. Rosa, amarelo e vermelho. Beleza. Ó o brinquedo quebrado aqui, gente. Não vai fazer nenhuma diferença, não. Ó, outra fita. Isso aqui é o manual da luva. Pô, bem melhor agora. Vai, libera aí. Pera. Posso pular. Isso aí. Me dá. Me dá a luva. Olá, meu nome é Liv Pierre. E eu sou o chefe de inovação aqui na fábrica da Playtime Call. Se você está vendo isso, é porque está em local proibido. E sim, nós deixamos essa gravação rodando em loop após o final de cada expediente. Então, intruso, só pra te deixar sabendo, assim como nos orgulhamos dos nossos brinquedos de alta qualidade e do cuidado com as crianças, também nos orgulhamos da nossa segurança. Por exemplo, esta fábrica está cheia de sensores de movimento que, uma vez ativados, irão disparar os alarmes de emergência e alertar imediatamente as autoridades. Ah, e essa é a parte mais leve do nosso sistema de segurança. Sem spoiler. Sendo assim, você foi avisado. Ainda pode dar minha volta. Seja lá qual for sua intenção, espero que ela valha o risco. É muito sinistro esse arquivo, né? Enfim. Achei isso muito sinistro. Cara, eu liguei a sensora de movimento, é esquisito, porque... Olha só. Eu mexo o controle... E vai... Só que é meio zoado, sabe? A câmera fica fora de controle. Vamos lá. Cara, é muito escuro essa versão do Switch. Oi! Já pensou aí se em algum momento ele fica bugando? Ok. O bizarro é que eles colocaram um ser vivo Deixa eu tirar isso aqui. É, pra poder ficar como... Figurante na tela, cara. No meio do museu. É muito zoado isso. Ok. Ah? Ah! Valeu! Essa chave é pra onde mesmo? Pra cá. É pra cá. Vamos lá. Vamos lá, brincar com a eletricidade. O que foi isso? O que foi isso? Lembre-se. Passa. Seja gentil com os outros, entre no horário. Não se esconda por trás das portas para não assustar o lei PR. Não faça. Não faça. Fica além das... Das 20. Desperdiçar o tempo na companhia. Interferir no maquinário. Entrar na ala de inovação sem autorização. Desperdiçar o tempo na ala de inovação. Ok. Ah, sala fechou comigo dentro. Ah, cadê? Não é isso. Não é isso. Nem tava carregando a energia. Vamos lá, puxar o fio. Nossa, que travada. Aí sim, luz o suficiente, né? Pra poder enxergar. Aqui não tem nada pra mim. Vamos voltar. Legal. Hugi-hugi se foi. Vamos abrir o portão. Tem que pegar outra mãozinha. Ih! Oi. Cara, essa parte que era pra assustar não deu susto, não. Tem que ativar... Tem que cuidar muito do meio da manutenção desse lugar. Ah, não tenho fita. Tadam. Ó. Tem uma bateria aqui. Tem que pegar quatro baterias. Beleza. Cara, toda fábrica de bonecas... Desse tipo de boneca é assustador. Oxe. A vermelha tá aqui. São mais duas. Estão faltando. Moleque, é a dificuldade pra abrir uma porta. Só uma porta, cara. Que dificuldade é essa? Ah, deu a volta. Ah, a bateria verde aqui. Inclusive, consegui ver a outra. É, o que que pode acontecer? Só que é um joguinho do bem, cara. Nada de ruim pode acontecer aqui. Eu tinha que achar uma fita, mas... Não sei onde tá a fita amarela. Pronto. Vou ganhar... Vou ganhar a mãozinha. Ainda joga no chão. Pronto. Vamos lá. Isso é um clássico jogo que seria bom tá com... Com controle no mouse e teclado. Uhul! Beleza. Não é aqui. Caraca. Não pode fazer a conexão direta, né? Tem que dar a volta no fio. Onde é que eu tô indo, cara? Chegamos. Esse aqui é o lugar abençoado dessa fase. Ai, cara. Precisa de poder. Precisa de poder? Eu acho que tá errado isso aqui. Precisa de energia. Não poder. Caraca, poder. Na moral. Eu acho que quem... Ih, ó, a fita rosa. Cadê? Não tem a fita rosa. E aí ele morreu. Ai, ai. Não tem a fita rosa. Foi muito fio, peraí, fiz errado aqui Se eu for assim Também não vai Ah Também o jogo zoa com a gente, né Aí Pronto, ligamos a fábrica Caiu tudo E aí Cara, eu queria saber onde tá as outras fitas Ó Vai nascer meu boneco abelhudo Tchau Olha aí, ó Ganharam cores, só falta montar Pô, essa fábrica é tão autônoma Com certeza demitiram uma galera só pra botar a máquina Olha ele vindo Meu Deus Olha o esquema de segurança Nossa, cara Tá, beleza Pegamos o brinquedo Vamos colocar aqui Ninguém sai sem um brinquedo Negócio de saída ridícula Ó, deu uma travada, hein É isso, né Resolvemos tudo Vamos ver o que vai acontecer O boneco nem corre mais, ó Oi Olha você Vem cá, 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 vem cá Tá bom Tá bom Agora é a parte que eu não sei se eu vou jogar bem Caraca Olha o loading pra começar Beleza Beleza, vamos lá Oh Isso Corre, 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 corre Meu Deus, não dá pra ver nada Ai, cara Ai, cara Oh, não Vai me pegar Vai me pegar Vai me pegar Pegou Ai, cara Eu não sei pra onde eu tô indo Caraca Caraca Câmera ruim Puta merda Ai, caraca Ai, caraca Ah, que demora Isso Ah Cai, bicho Miserável Ah E morreu Paz É disso que o povo gosta Nada de rugi-wugi ou bichinho sinistro Nossa Nossa Tadinho Amassou o cano e deixou um ketchup Pô, ainda tem uma fita pra cá Pior que tem Vamos ver Último registro Objeto 1006 O protótipo Coordenação Coordenação e cooperação Evidentemente integram suas habilidades Assim como integram as habilidades de todos os experimentos do tipo Ainda que desaparecido Sem dúvida os eventos de hoje se relacionam a ele Sua ausência foi uma falha no processo científico A qual não poderia ter sido ignorada em nenhuma circunstância Por isso estou fazendo esse registro Para que esse erro não se repita Qualquer novo experimento deverá ser contido e eliminado em ambiente seguro Não estou preocupado comigo Uma descoberta e estarei de volta Devemos prosseguir em nome da ciência Independente se os mais simples abaixo de nós entenderão ou não Vindo Que sinistro Ah Ah Todo mundo brincando de balanço Nem pra me chamar Nocorra, pare No Não, poxa Perigo Não entre Ok, vamos lá A gente é teimoso, né? Entramos na mansão do resentível Acabou Você abriu minha caixa É Gostei da dublagem Eu também